Beleza, beleza galerinha! Gostaram das brincadeiras? Olha, tem muita brincadeira, muita coisa bacana. Ó, quantos dedos tem aqui? Cinco! Acertou! Olha, quero agora trazer pra vocês, ó, um vídeo dos animalzinho. Tem leão, leão feroz, tem o jacaré com aquele bocão, tem o canguru e tem ovelhinha. É, vamos dançar com a dança dos animais. Mas olha só, se você quiser escrever, fazer pergunta, tá? E também vocês vão participar conosco no HFTV. Tem um e-mail aqui, ó, que vai tá aparecendo aqui, ó. Aí você se inscreve. Por quê? Porque você vai participar com Jário Pula Pula, tá bom? Tchau! Pula para um lado, pula para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança do leão, que você vai se amarrar Dança do leão, vem comigo, vem dançar ã, 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 é a dança do leão ã, 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 é a dança do leão Pula, 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 pular é muito bom Pula, 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 é a dança do leão Pula para um lado, pula para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança do canguru, que você vai se amarrar Dança do canguru, vem comigo, vem dançar ã, 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 a dança do canguru ã, 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 a dança do canguru Pula, 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 faz a ã, 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 pula, pula, pula é a dança do canguru Gira para um lado, gira para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança do jacaré, que você vai se amarrar Dança do jacaré, vem comigo, vem dançar É, 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 a dança do jacaré É, 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 a dança do jacaré Gira, 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 depois levante o pé Gira, 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 é a dança do jacaré Gira para um lado, gira para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança da ovelhinha, que você vai aprender Dança da ovelhinha, vem comigo, vem mexer Mexe, 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 a dança da ovelhinha Mexe, 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 a dança da ovelhinha Mexe, 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 dê uma risadinha Você já aprendeu a dança da ovelhinha Pula para um lado, pula para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança do canguru, que você vai se amarrar Dança do leão, vem comigo, vem dançar É a dança do leão É a dança do leão Pula, 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 pular é muito bom Pula, 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 é a dança do leão Pula para um lado, pula para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança do canguru, que você vai se amarrar Dança do canguru, vem comigo, vem dançar Uh, 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 a dança do canguru Uh, 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 a dança do canguru Pula, 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 faça Uh, uh, pula, pula, pula é a dança do canguru Gira para um lado, gira para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança do jacaré, que você vai se amarrar Dança do jacaré, vem comigo, vem dançar Uh, 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 a dança do jacaré Uh, 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 a dança do jacaré Gira, 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 depois levante o pé Gira, 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 é a dança do jacaré Gira para um lado, gira para o outro Eu vou lhe ensinar um negócio muito louco A dança da ovelhinha, que você vai aprender Dança da ovelhinha, vem comigo, vem mexer Mexe, 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 a dança da ovelhinha Mexe, 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 a dança da ovelhinha Mexe, 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 dê uma risadinha Você já aprendeu a dança da ovelhinha Você já aprendeu a dança da ovelhinha E aí galerinha, gostaram do vídeo dos animaizinhos? Você viu o leão e o jacaré e o canguru e a ovelhinha? Muito bom, né? Muito bacana. Vamos ter muito mais coisa bem legal, bem legal para vocês, valeu? Ó, e agora deixar outra mensagem para vocês, tá bom galerinha? Veja bem, não fica só no celular, no computador, não, tem que praticar esporte, futebol, tem que fazer, é, já viu aqueles, aquelas brincadeiras que pula assim com a perna só? Isso, entendeu? Tem muita coisa, muita brincadeira que vocês podem brincar com os coleguinhas, fica só no celular não que vai ficar com o celular quando você crescer, é doendo, isso aqui vai ficar tudo doendo. Tá bom? E tem que ter saúde, para ter saúde tem que se alimentar bem, comer muita fruta, muitos legumes, muito que eu falo é de qualidade, tá bom? E fazer bastante esporte, tá bom? Tchau! 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 Tchau!